Olimpíada no Rio 2004 Alô, do Cida Brasileira, aquele abraço Alô, Rio de Janeiro, 2004 O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro, março Alô, alô, Rio Alenco, aquele abraço Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço Alô, alô, Rio Alenco, aquele abraço Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço Chacrinha continua balançando a poça E cozinando a moça e comandando a massa E continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro Alô, alô, Teresinha, e de janeiro Alô, alô, seu Chacrinha, velho falhaço Alô, alô, Teresinha, aquele abraço Alô, moça da favela Aquele abraço, todo mundo dá por dela Aquele abraço, todo mês de fevereiro Aquele passo, a loucada de Ipanema Aquele abraço, meu caminho pelo mundo Eu mesmo traço a variaja de Deus É meu compasso, quem sabe de mim sou eu Aquele abraço, pra você que me esqueceu Aquele abraço, alô, Rio de Janeiro Aquele abraço, todo povo brasileiro Aquele abraço, aquele abraço Continua lindo da Baixada, Zona Sul Canta malu, valeu aquele abraço 2-0-0-4 Meu povo vai marcar a diferença no ar Eu digo 2-0-0-4 Valeu aquele abraço 2-0-0-4 Valeu aquele abraço O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, Realengo Aquele abraço, alô, Cusina do Flamengo Aquele abraço, alô, Realengo Aquele abraço, loucocina do Flamengo Aquele abraço, Chacrinha continua Abraçando a bolsa E buzinando a moça, comandando a massa E continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, seu Chacrinha Velho, guerreiro Alô, alô, Terezinha E o que já lembrou Alô, seu Chacrinha Velho palhaço Alô, alô, Terezinha Aquele abraço Alô, moça da favela Aquele abraço Todo mundo da Portela Aquele abraço De novo mês de fevereiro Aquele passo Alô, banda de Panema Aquele abraço Meu caminho pelo mundo Meu mesmo traço A Bahia já viveu Rego e comparsa Quem sabe de mim sou eu Aquele abraço Pra você que esqueceu Aquele abraço Alô, Rio de Janeiro Aquele abraço Todo povo brasileiro Aquele abraço Chega lá O Rio de Janeiro Continua lindo Alô, alô, Terezinha Roda e avisa lá Que o Rio de Janeiro Vai trazer as Olimpíadas Pro Brasil 2004 Todo mundo no coro 2004 Rio de Janeiro Rio de Janeiro 2004 2004 Alô, Rio de Janeiro 2004 2004 Alô, Rio de Janeiro 2004 Alô, Rio de Janeiro Legenda Adriana Zanotto